MÚSICA 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 Estamos aqui no continente. Eu tinha que pegar a escova de dente. E tem que pegar também cola Bonder para colar minhas unhas puxiças. Porque aquela cola da Primark estragou minhas unhas. Então, cola Bonder era a hora que eu usava no Brasil e não estragava. Deixava minhas unhas direitinhas. Vamos testar. Comprei também, como vocês puderam ver aí, uma coisa para a sobrancelha. Porque o meu da Vult já está todo carcomido. E é isso. Vamos lá. Aqui a super cola. Vamos ver. 3,69. Original. Eu gosto de usar em gel. Normalmente. Com pincel. Perfect pen. Qual que eu pego? Vou ver aqui uma em gel mesmo. Achei em gel. E ela é R$13,99. As outras são R$13,69. Então, quase o mesmo preço. A gente estava vendo aqui os travesseirinhos. Esse aqui é de R$30,00. Esse conjunto está por R$15,00. Parece bem bonzinho. Tem esse aqui que é R$16,00 por R$8,00. Tem que ver. Porque quando é dois, esse aí dá R$16,00. Tem que ver se esse aí é bom. Também tem esses outros aqui, ó. R$22,00. De R$45,00 por R$22,00. Então, uma fila gigantesca. Isso que a gente já está mais perto. Mas porque é novidade, né? Então, o pessoal está tudo louco, querendo. Então, a gente recebeu um folhetinho aqui dos menus. Então, tem burrito, taco. Vamos ver esse aqui. Quezadilha. Crunchwrap. Mexican burrito. E quezarito. Ó, gente. Então, esse menu aqui. Com essas batatinhas. O burrito, com carne picada. E esse... É que eu gosto como é crocante a massa, né? E mais... É só isso? Ah, não tem... Mas era... Tinha mais uma coisinha doce também junto. Mas não sei se vem. Acho que talvez seja isso. O que que é isso? Ah, é o coisinha doce, é. Isso aqui é R$8,50. Então, esses aqui, mas... Tá. E esse aqui é R$4,50. Que é a quesadilha. Com os doritinhos. E esse molho de queijo. Acho que é seis e pouco, não é? Não me lembro. Bom, o total de tudo isso deu R$15,00. Mais os dois refris, que são refil. Então, eu vou comer com vocês agora. Que é a primeira vez que estou comendo Taco Bell. Vou provar essas batatas. Eu gosto de tempero. Gostou? Não senti muito forte. Parece aqueles... Caldo... Quinoa. Vamos nos snacks. É bom? Bem melhor que o outro. É que nem aqueles lá do Brasil. Muito melhor. É outro gosto. Não vai dizer. Continua do gosto de nada, mas é melhor que o outro. Mas é melhor que aqueles lá. Tão molhado o queijo também. Tão molhado o queijo também. Ó. Essa aqui é a quesadilha. Um terno picado e bastante queijinho. A gente não pegou coisa mais. Calma a quesadilha. Esse é uma quesadilha. Aqui é o queijo também. Tem uma quesadilha. Será mais ou menos queijo. E a quesadilha está na quesadilha? tá louco, tem saladinha, carne picada e molhinho só massa? não, esse aqui eu não gosto de comida mesmo é pura massa isso ai no asfalto aparecia tudo cheio de coisa, bagulho esturricado você lembra o quanto eu queria comer comida mexicana? é um burrito é um burrito é um burrito também é lindo é? mas também é muita massa é um burrito Obrigado.